A primeira palestra do evento Varejo em Foco foi conduzida pelo cientista da computação Alessandro Brauermann, que veio de Curitiba para discutir cenários e tendências do varejo, com ênfase na inteligência artificial aplicada aos pequenos negócios. A gente falou bastante sobre inteligência artificial no varejo, em especial para as pequenas empresas, falamos de soluções, ferramentas, que eles podem facilmente e de maneira barata aplicar no dia a dia e ganhar em produtividade, ganhar em ações e ter um resultado tanto na parte lucrativa da empresa quanto na parte produtiva da empresa. Na sequência, o mágico Jardel Beck, de Florianópolis, subiu ao palco com a palestra intitulada Vendendo como um Mágico. Jardel possui formação em administração. Foi uma palestra repleta de conteúdo e mágica. Tudo o que eu abordei nessa palestra está aqui dentro, um conteúdo muito quente e caloroso para todo mundo que estava aqui presente. Além de suas habilidades mágicas, Jardel surpreendeu o público ao abordar como integrar as redes sociais com o comércio físico em sua apresentação. A adaptação não é algo novo. Charles Arne já fala, não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas o que melhor se adapta à mudança. A mudança vem e a gente precisa se adaptar. A internet é uma grande forma da gente aumentar e potencializar nossas vendas. A gente tem hoje as lives de vendas, mas também existem outras possibilidades, como você entregar mais rápido para o cliente, como você, na loja física, colocar um visual merchandising, ou seja, um cheiro, uma luz diferente. Utilizar todas as formas que você tem de chegar no cliente e tornar esse contato assertivo. Essa é a terceira vez que um evento como este acontece no município de Pato Branco. Trata-se de uma realização da Fê Comércio e Sebrae e conta com o apoio do Sindicomércio. Um evento crucial para esse final do ano, pensando em melhores resultados nessa reta final. Tem Black Friday chegando, tem o Natal, propriamente. Então é uma oportunidade para você se motivar para essa reta final do ano. O evento contou com a presença de empresários e também de vendedores. Vale ressaltar que tivemos participantes de vários municípios, de todos os 51 municípios da nossa regional sul. Então tem o pessoal que veio lá do território sul do Paraná, da região de União da Vitória, São Mateus do Sul. Teve o pessoal que veio lá da fronteira também, da região de Barracão, Santo Antônio do Sudoeste, Realeza, enfim. Então é um evento regional do Sebrae Paraná. Entre os participantes estava Andressa Schiavini, empresária do setor de cosméticos e residente em Mangueirinha. Dois temas assim excepcionais, tanto para o micro e para o pequeno empresário. Acredito que agrega muito valor para as nossas empresas e acende muitos insights também para a gente já colocar em prática tudo aquilo que a gente já viu.